Esse aqui eu vou pegar porque é o saci do Inter, com fundo azul, não pega legal. Ah, não pega bem. Não pega. Acontece. Ui, saci. Aí pegou mal, realmente. Aqui, ó, minha camisa, minha camisa. Aí, oi, aí. O saci tá querendo me despir, veja bem, Brasil. No bom sentido, já se viu. Olha lá, me despiu, pronto, legal. Num estádio como esse. Pronto. Já, já. Não dá pra botar aqui. Azul, azul, azul aqui no verão. Só posso ficar realmente de vermelho. Saci, é nóis, hein? Eu gosto muito de vocês todos. Vocês estão muito de parabéns. Adorei esse negócio. E eu gosto das fotos que eles fazem, assim que eles...